Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra falar sobre Rec-ation, Recreation Não sei como é que fala direito o nome desse jogo, é esquisito Mas é um jogo novo de corridas malucas misturado com corrida de demolição Vocês lembram do poderoso e maravilhoso jogo chamado Burnout Que era mais ou menos isso que esse jogo se pretende A diferença é que no Rec-ation, eu não consigo parar de falar Rec-nation Só que tá errado, é Recreation Recreation é você vai poder construir as suas próprias pistas No Burnout você tinha ali as pistas prontas, eram a maioria das vezes dentro de uma cidade Ou alguma coisa assim, um local real, não era uma pista de corrida E aqui já no Recreation você vai ter uma mistura Você vai ter os lugares ali prontos, mas você vai poder construir as suas próprias pistas Colocar os seus próprios obstáculos E pelo que eu percebi, vai ter até algum modo aí em que os obstáculos vão ser colocados em tempo real Então enquanto a corrida tá acontecendo A pessoa ainda pode ir ali manipulando o mapa e deixando ele do jeito que ela quiser Então o carro tá vindo ali, ele pode colocar uma rampa do nada na frente do carro E o carro vai pular na rampa e você nem vai perceber que colocaram uma rampa ali Então não sei né, não falaram nada sobre isso ainda Mas é o que mostram no trailer e parece ser uma parte da gameplay Então parece ser bem legal, parece ser um conceito diferente A gente já tem alguns jogos aí que fazem esse mesmo estilo né Tem aquele do Hot Wheels lá que tem uma expansão Tem aquele também que, eu esqueci o nome agora Mas é um jogo que você consegue também fazer pistas maluquíssimas aí Mas eles não tem o que esse jogo parece ter Que é um foco em ter a destruição dos veículos também Então os carros quando batem eles quebram Mesmo bem no estilo do Burnout mesmo Por isso que eu já tô dizendo aqui que esse jogo é um Burnout diferenciado É um novo Burnout que a gente não tem mais faz muito tempo né Até, cara, como é que não sai um Burnout novo? É jogaço, Burnout é jogaço Mas não saiu novo faz muito tempo E esse Recreation aí parece ser um Burnout misturado com esse estilo de novo aí Que tá dando bastante pano pra manga aí Galera, gosta bastante Principalmente por conta do GTA né O GTA Online tem modos bem parecidos com os que estão aí nesse Recreation Então tá aí, tá pra sair Vai sair pra tudo quanto é plataforma Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, PC Pra tudo quanto é coisa vai sair Então estou esperando bastante Parece ser bem divertido O jogo é realmente pra você jogar sem preocupação nenhuma Só realmente com o objetivo de se divertir E parece ser bem da hora E é de uma empresa que já é uma empresa relativamente grande né Uma empresa que tem aí realmente condições de fazer um jogo legal A THQ Nord que aí já fez jogos bem legais Então vamos esperar pra ver se o jogo vai ser bom ou não Mas eu fiquei empolgado com o trailer Achei que parece ser bem divertido E agora eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Gostaram ou não gostaram Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal